Estamos falando de animais e nós descobrimos que tem uma ginástica natural que pode mudar o seu final de semana e de repente você aprendendo algumas posturas, né? Como é que é esse negócio? É o Kenpo, né? Que chama? Na verdade o Kenpo é a arte marcial que é ligada aos movimentos dos animais. A ginástica natural a gente pegou um pouco da influência do Kenpo, a influência também do Yoga e a influência do Jiu-Jitsu também, que tem uma movimentação de solo. Na verdade eu acho que o movimento dos animais é muito relacionado até a própria evolução do ser humano, do homem. Por exemplo, um bebê, quando ele começa a engatear, se você for pegar o movimento de um tigre que a gente faz, é parecido. Como é que começa a sua aula? Eu até troquei de roupa ali no intervalo, ninguém entendeu nada. Na verdade na aula a gente já não começa fazendo os animais direto. Mas faz de conta que eu já aqueci, porque eu tropei a aula, você já fez aula, não fez? Isso não fez? Tem que aquecer, tem que alongar, aquecer, tudo, mas eu já estou quente, desce, então não tem problema. Como a gente escutou falar do movimento da águia... Um animal, é, uma águia. No movimento da águia a gente vai começar aqui parado. Nossa. Vai abrir os braços. Viu? Isso é difícil, cara. Rapaz do céu, será que eu consigo? E aí você tem que pensar como se fosse uma águia. Como se fosse uma águia. Na postura, mantendo o corpo todo contraído. Só primeiro parar num pé só, né? A gente vai abrir aqui como se fosse a águia. As asas da águia. É grande a águia. Vamos chegar aqui, aí vem... Vamos, abre o peitoral e a gente vai voltar lá embaixo como se ela estivesse batendo as asas. Olha, ela fez. A gente abre. Ué, é claro que é difícil. Não, mãe, isso é difícil, meu. Por que é difícil? Por que é difícil? Pô, você tá sem um pé só? Ué, menino, tem que ter equilíbrio, né? Na vida. Você pensa que não vai ter equilíbrio, por quê? É, porque você tem que se manter, né? E força isomédica também. E você, engraçado, você vai fazendo assim, você vai se sentindo. Sabe que músculo mexe? Mexe, eu nunca fiz essa ginástica, músculo abdominal, porque automaticamente pra você ficar num pé só, você precisa fazer glúteo e abdômen seguro aqui, porque senão você não fica, você despenca. E aí aqui, quando você vem aqui, ó, além do equilíbrio, né? E quando você sobe, você pensa na águia e você vem com tudo junto, com o joelho e tudo junto, né, e abre, tenta fazer, tenta experimentar fazer, inclusive pra quem tá olhando, olha, mexe tudo, mexe aqui, mexe peitoral, muito legal esse movimento. Um outro bicho agora. Nós temos diversas, vou te mostrar um mais complexo, só pras pessoas terem noção, porque muitos exercícios partem do solo. Então, por exemplo, o movimento do grilo, que a gente trabalha mais força. Ah, que isso? Deixa eu ver, me deslocando aqui. Eu posso já emendar no movimento do tigre. Isso é mais fácil, hein? Olha que legal, parece um tigre mesmo. Olha, gente, ele vai devagarzinho, tá vendo? Como se fosse mesmo. Ele coloca a mão como se fosse um tigre. E aí tem a postura da perna que vai junto com essa mão, que é assim que o tigre anda, né? Isso é uma coisa que também o movimento dos animais, e a atividade... Olha, esse negócio de periquito aí, de grilo, eu não consigo fazer o grilo. Na ponta do pé aqui, a gente vai tirar o joelho do chão. A gente tem que saber o que consegue e o que não consegue, né? Só pra se manter nessa posição aqui, você vê que você já tem que estar com os músculos contraídos. Nossa! A gente vai tentar avançar a perna direita e o braço direito junto, ó. Sempre o braço e a perna do mesmo lado. Perfeito. Olha que tigre, já! Você se imagina! Menina, mexe tudo! Cuidado, cuidado! Tigre, já é feroz! Ai, adorei, adorei! Bem legal, né? E a gente faria isso, assim, em que condições em casa, assim? Se fosse... Porque nem todo mundo tem, Rafael, a possibilidade de ter um professor de uma academia. A grana anda curta. Com certeza! Mas aí faria um aquecimento inicial. Um aquecimento e um alongamento básico. Como você está trabalhando com o peso, isso é uma outra coisa interessante, como você está trabalhando com o peso do seu próprio corpo, que é um peso que você está acostumado a carregar, dificilmente você vai ter lesões ou sobrecarga. Então, o negócio também é começar a ganhar mais consciência com a cara. E aí fazer mais bonito. Exatamente. Porque você tem que ir tentando fazer um movimento mais bonito. Porque se você perceber, quanto mais lento você fizer, mais você vai trabalhar. E que você vai ter que manter seu corpo mais... Você vai repesando os músculos e vai automaticamente fortalecendo todos os músculos. Exatamente, perfeito. Me dá um outro bicho para começar, assim. Então nós já aprendemos. Pode ser? Macaco, não consigo? Vamos tentar? Vamos. Como é macaco? Macaco, a gente vai partir daqui, ó. Dessa posição inicial, tá? Inclusive, às vezes eu uso até as mãos parecidas com a do macaco. O mesmo princípio do tigre, quando a gente avançar com a perna direita, eu avanço com o braço direito. Gente, andar que nem macaco, não. Nossa, é dureza. Coitado do macaco. Eu vou devagar. Vou cair. Gente, não é fácil. Parece. Porque se você apoia assim, é uma coisa. Se você apoia aqui, quer dizer, você tem que... Você tem que colocar mais força no joelho. Exatamente. Porque você não pode colocar força aqui, porque a gente não está acostumado... Experimenta em casa. Você não está acostumado a fazer esse movimento de mão aqui, né? Então a sua mão acaba doendo aqui. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar o peso aqui nessa perna. Exatamente. Nesse bumbum aqui, para ir junto, né? Para você mexer junto. Fora a coordenação motora que você tem que ter. E é uma posição que você não está acostumado a andar. Perfeito. Muito legal. Mexe todos os músculos. Todos os músculos. E agora o ganho de consciência corporal, que é uma coisa que para o dia a dia... Olha, mexe mesmo. E um outro parado, assim. Parado eu escutei falar também. Eu falei até o papagaio, meu. Brincadeira, viu? Eu escutei falar também do movimento do gato. É uma coisa bem leve. Eu coloco o meu pé no chão, vou transportando o peso para essa perna que eu botei no chão e vou elevando a outra. Meu corpo tem que agir todo em conjunto. Ah, você tem que baixar. Exatamente. Eu vou flexionando um pouco a perna que está no chão, até eu encostar o outro pé no chão. Ai, gente. Olha que legal. Agora faz um bem difícil que eu não consigo fazer. Um bem difícil. Só para mostrar para todo mundo. O movimento da aranha, pode ser? Pode. Então tá. Quantos bichos são? Tem diversos bichos. A gente tem o sapo, cobra. Ah, o sapo? Como é o sapo? O sapo é bem fácil. Vou parar aqui nessa posição. Trabalha bastante perna. Eu apoio minhas mãos no chão, ó. E vou deslocando. É muito louco. Que louco. O sapo, aí qual outro você vai fazer? Fazer o movimento da aranha também. Aranha. Esse trabalho é bastante consciência corporal. Olha, rapaz. Aqui, ó. Que isso? Gente. E eu posso fazer a aranha parada aqui também, ó. É uma aranha. É uma aranha. Olha isso. Quer dizer, gente, que bonito. Adorei. Adorei. Adorei, Rafael. Muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Olha, tá quente, quente. Mexe todos os músicos. Parabéns pelo trabalho.